Olá minha amiga, tudo bem? Aqui é o Robson Oliveira do canal Clube do Crochê e hoje eu tô trazendo para você esse lindo badinho de flor com pontos básicos e ele tem essa graminha aqui, esse detalhe fácil de fazer, simples, todo de correntinha, que eu achei muito bonito e tô trazendo para você. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva. Se você estiver gostando da aula, eu peço que curta e compartilhe em suas redes sociais. Vou explicar para você, que esse trabalho aqui eu fiz com agulha 1.75, agulha mais fina, e com fio Anny. É um fio fino também. Eu fiz essa mostra para poder facilitar, quer dizer, para poder mostrar para você. Agora durante a aula, como a maioria de vocês que me acompanham já sabe, eu tenho tremura essencial, né? Minhas mãos tremem um pouco, você vai perceber isso durante a aula, se você não me conhece. Então durante a aula eu utilizo uma agulha número 4.5, né? Porque eu vou utilizar um fio mais grosso, eu vou utilizar uma lã somente para demonstração do passo a passo, para vocês verem como é que é. Porque quando vocês forem repetir, vocês têm que fazer com com a Anny ou com a Camila mais fina, né? Com a agulha 1.25, para ficar um trabalho bem delicado assim e bonitinho no seu pano de prato, na sua toalha, onde você achar melhor fazer. A distância entre cada flor de um para o outro aqui, é equivalente a 10 pontos, né? Eu vou pegar a base que eu preparei aqui para trabalhar junto com vocês e vou mostrar para vocês. Para facilitar a visualização, eu já falei que eu vou trabalhar com uma lã, que é mais grossa. E eu preparei essa amostra aqui com 30 pontos, porque eu vou fazer três flores para vocês verem, né? Teve uma outra aula também que eu fiz, que ficaram me questionando sobre qual que é o lado direito, qual que é o lado avesso, porque como eu fiz uma base assim só de pontos altos, ela fica muito semelhante um lado do outro. Então, para facilitar nesse trabalho, como eu vou estar falando de avesso e direito, eu passei uma linha azul escura do lado avesso. Então, toda vez que esse lado estiver virado para a câmera, né? Para a minha frente, eu vou estar trabalhando do meu lado avesso. Toda vez que eu tiver somente o azul claro, eu estou trabalhando do meu lado direito, que é onde a gente vai fazer o acabamento, né? As flores, né? As flores no final vão ficar viradas para a frente. Essa aqui é a frente. É como se estivesse vendo o trabalho assim. E esse é o avesso. Esse aqui também é o avesso. Vai ficar assim. Tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui no cantinho, aqui em cima. Espero que não atrapalhe. E a gente vai começar trabalhando do lado avesso. Na base do seu tecido, a gente vai trabalhar todo esse comprimento aqui em pontos baixos. Vão ser 30 pontos, né? Eu falei que cada... Isso aqui é o no inicial. Cada flor tem um distanciamento de 10 pontos. Eu pego aqui o primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Prendendo aqui... O fio. E aí, contei, ó. Um... Perdeu o foco. Espera aí. Dois... Eu vou fazer também bem devagar para que vocês possam acompanhar. De vez em quando sai do foco. Mas aí eu aguardo. Três... Quatro... Cinco pontos baixos. Quando a gente fez aqui... Tá vendo? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco pontos baixos. Agora eu vou fazer sete correntinhas. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco... Seis... Sete correntinhas. Venho aqui... Venho aqui... Próximo... Faço um ponto baixo. E aí eu fiz um... Agora a gente vai fazer... Dez pontos baixos. Dois... Só seguir aqui, ó. Ponto em cima de ponto. Três... Quatro... É... Eu acabei fazendo direto e esqueci de perguntar, mas... É... Me fala aí nos comentários como é que tá o áudio e a... Iluminação. Se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Então foram quatro pontos. Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Aí aqui agora a gente vai subir... De novo... Sete correntinhas. Então vem... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Muito obrigado mesmo pelo retorno aí. Eu comecei a live um pouquinho mais cedo e tive um probleminha. Tive que reiniciar agora, mas é bom saber que tá tudo direitinho. Aí aqui agora a gente volta de novo pra mais dez pontos baixos. Dois... 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 Lembrando pra quem chegou agora... Que eu tô trabalhando do lado avesso. Essa parte com azul claro aqui... É o meu avesso. É o meu avesso. E aí eu vou ter uma flor aqui... Nesse arco... Outra aqui... E vou ter mais um... Dois... 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 8, 9 e aqui na nossa última flor, a gente vai subir 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu finalizo aqui os últimos pontos baixos. Agora aqui eu faço uma correntinha e vou botar um marcador aqui. Você pode botar um pedaço de fio, qualquer coisa, porque aqui agora a gente não vai trabalhar com verde, né? Isso aqui é só para ele não desmanchar. Agora que eu trabalhei no meu lado avesso, pontos baixos, um arco de 7 correntinhas, 10 pontos baixos, um arco de 7 correntinhas, 10 pontos baixos, um arco de 7 correntinhas, finalizei com pontos baixos. Agora eu vou trabalhar do meu lado direito. Tá vendo aqui? Conforme eu falei no início da live, o lado que está todo azul claro é o meu lado direito. O avesso tem o azul escuro. Eu vou agora fazer a flor. A gente vai vir agora fazendo a flor. Então, eu vou pegar o meu fio amarelo. Reforçando o que? Para quem chegou agora, né? Eu já falei no início da aula, mas eu vou repetir. Caso você tenha chegado agora, você fica ciente. Eu estou usando a lã para poder facilitar a visualização de vocês. Uma vez que eu tenho tremor nas minhas mãos e com fio fino. Eu até já tentei uma vez gravar a aula, mas eu acho que fica bem mais difícil. Depois eu até quero tentar de novo. Mas com fio mais grosso, no meu entender, facilita a visualização de vocês. O ideal é que vocês usem a linha Anne, que é essa que eu fiz na amostra aqui. Fica muito mais delicado o trabalho. Então, agora a gente vai fazer a flor. Eu fiz o nó inicial aqui na agulha. Coloquei o nó inicial na agulha. Passo por dentro do arco aqui e vou fazer um ponto baixo para eu poder iniciar o trabalho das flores. Ó. Fiz um ponto aqui. Aí eu vou subir três correntinhas. Um, dois, três, três correntinhas. Para facilitar o arremate, eu pego esse fio, boto ele paralelo aqui, que aí conforme eu for trabalhando a flor, eu vou abrindo ele. Agora, eu vou fazer um ponto que a gente chama de ponto alto duplo, né? O ponto alto, eu dou uma laçada na agulha. O ponto alto duplo, eu laço duas vezes na agulha. Tá vendo? Eu fico com três fios na agulha, porque eu lacei duas vezes. Eu venho aqui dentro do arco. Laço lá atrás de novo. E aí, agora eu vou e solto de dois em dois fios, ó. Lacei. Solto dois fios. Lacei. Solto dois fios. Mas eu não finalizo, porque eu vou fechar os pontos juntos. Então, vem aqui de novo, ó. Duas laçadas na agulha. Vou lá dentro do arco. Solto agora de dois em dois fios, ó. Soltei dois fios. Mais dois fios. Com cuidado pra não soltar tudo. Agora, eu tenho dois pontos altos duplos incompletos na agulha, né? São esses dois primeiros aqui da esquerda da tela. E esse aqui que eu tô apontando, que são as três correntinhas. O que que eu faço? Eu agora laço o barbante, perdão. O fio. E passo por dentro dos três, ó. Finalizei os três juntos. Aí, eu volto com três correntinhas. Um. Dois. Três. Venho aqui na base. E fecho com ponto baixo. Essa aqui. Foi a primeira pétala. Aqui, a gente vai pra próxima. Um. Dois. Três. Correntinhas. Agora, de novo. Lacei duas vezes. Ponto alto duplo. Dentro do arco aqui, ó. Lacei. Soltei dois fios. Lacei. Soltei dois fios. Não finalizo o ponto. Laço novamente duas vezes. Laço lá atrás. Solto dois fios. Laço lá atrás. Solto dois fios. Agora, eu tô com dois pontos altos duplos. E as três correntinhas na agulha. Laço o fio. Passo pelos três. Novamente, uma. Duas. Três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. Eu venho. Aqui na base. E. Fecho com ponto baixo. Fiz já duas pétalas. A gente vai fazer, no total, seis pétalas. Então, vamos lá. Mais três correntinhas. Ponto alto duplo. Viu que eu lancei duas vezes. Venho aqui dentro. Queria te pedir, se você fizer o trabalho, para me mandar uma foto. Eu gosto de receber a foto do trabalho de vocês. Que é a confirmação, né? De que eu tô ajudando. É a confirmação do meu trabalho. Que o meu trabalho foi útil. Então, tem aqui, ó. Os dois pontos altos duplos incompletos. E as três correntinhas. Lacei. Fechei todo mundo aqui. Três correntinhas. Um. Dois. Três correntinhas. Duas laçadas na agulha. Soltei duas vezes. Dois fios. Laço duas vezes. Laço. Laço. Solto dois fios. Laço. Solto dois fios. E aí, novamente. Dois pontos altos duplos incompletos. E as três correntinhas. Enquanto eu vou fazendo aqui. Por favor, compartilhe o vídeo. Se inscreva. No canal. Curta. Então, vamos lá. Diga aí nos comentários que você está achando, Flor. De qual cidade que você é. Que eu leio todos os comentários. E faço questão de responder cada um. Devido ao volume. Né? Tenho recebido muitos comentários. Então, eu tenho demorado um pouquinho mais para responder. Mas, eu utilizo um sistema que me diz quais são os comentários pendentes de resposta. E aí, eu vou respondendo um por um. Na medida com que o tempo permite. Mas, eles não ficarão esquecidos. Então, eu tenho um ponto alto duplo incompleto. Eu venho para o segundo ponto alto duplo. Lacei aqui. E o que vocês estão achando aí do. Da flor. Tá fácil. Vocês já conheciam o ponto alto duplo. Tenho hábito já de trabalhar com ele. Eu procuro trazer sempre trabalhos diferentes, né? Para... Embelezar mais o trabalho de vocês. Trazer um diferencial, né? E faço com muito carinho. Espero que vocês realmente gostem. Um ponto alto duplo incompleto. Lacei. E... Agora, eu estou com os dois pontos altos duplos. E as três correntinhas. Laço. Fecho todo mundo aqui. Três correntinhas. Um. Dois. Três. Venho na base. Fiz aqui, ó. As seis pétalas. Elas ficam um pouquinho bagunçadas de início, né? Como qualquer trabalho de crochê. Mas depois você vai ajeitando aqui. Viu? Fica grande porque o fio é mais espesso. Aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que caminhar até aqui, nesse próximo marco. Só que eu venho com pontos baixíssimos. Deixa eu parar um pouquinho aqui para... Para focar de novo. Está vendo que aqui, no ponto da base, eu tenho dois fios. Esse, que é o que fica de frente aqui, né? Por cima. E esse aqui, o segundo fio que fica por trás. Então, a gente vai vir fazendo pontos baixíssimos só pegando aqui por trás. Só o fio de trás. Não pegando os dois fios, igual a gente comumente pega aqui. Está vendo? Não vou pegar esses dois assim. Vou pegar por dentro aqui, ó. Passo por dentro do meio. E... Ops. Isso aqui, ó. Pegando só o fio de trás. Está vendo? Então, eu venho aqui. Ó, está vendo? Passei pelo meio. Aí, eu venho e passo ponto baixíssimo. Aí, eu vou para o próximo. Depois, a gente vai vir trabalhando por cima. Dele com o verde, né? Aí, ele tampa esses pontos. Esses pontos. Fazendo bem devagarzinho. Então, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Para... 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 Para não desfocar muito. Cheguei aqui, ó. Agora, eu já faço um ponto... Baixo aqui, por dentro do arco. Está vendo? E eu vou fazer... A... A... Deixa eu puxar o fio amarelo aqui. Esse barbante aqui. Esse barbante aqui, que eu falei que ele já veio aqui por dentro. Então, eu já posso cortá-lo aqui. Que ele não corre mais o risco de desmanchar a peça. Isso aqui é a minha primeira flor. Eu vou... Só soltar o fio amarelo aqui do novelo para facilitar enquanto eu estiver fazendo o trabalho. Ok. Passo aqui o fio na minha mão. E... Novamente. Subo... Três correntinhas. Um... Dois... Três correntinhas. Três correntinhas. Laço duas vezes. Venho aqui dentro do arco. Solto dois fios. Solto dois fios. Não finalizo. Esse... É o ponto alto duplo. Lacei duas vezes. Solto dois fios da agulha. Solto dois fios. Solto dois fios. Solto dois fios. Aí, agora eu venho. Finalizo três. Três correntinhas. Um... Dois... Três correntinhas. Laço duas vezes. Venho aqui no arco. E... Um ponto baixo. Um... Dois... Três correntinhas. Um... Dois... Três... Que... Fez o fio. Venho aqui dentro. Solto dois fios. Laço. Solto dois fios. Tem duas voltas na agulha. Passo por dentro do arco. Laço. Solto dois fios. 2, laço, solto 2 fios, finalizei os 3 juntos, 3 correntinhas, 2, 3 correntinhas, venho aqui, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, 2 voltas na agulha, solto 2 fios, solto 2 fios, 2 voltas na agulha, 2 pontos altos duplos incompletos, 3 correntinhas, laço, finalizo os 3. Então vem 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na base, não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, se tiver alguma sugestão. Então, eu usava um fundo preto, o pessoal pediu para eu passar a usar um fundo branco. Então, como eu gravo vídeo para transmitir uma aula para vocês, e eu procuro fazer com a melhor qualidade possível, então é só me dizer de que forma mais eu posso facilitar o aprendizado de vocês, então vamos lá, 1, 2, 3 correntinhas, 2 voltas, e eu vou finalizar essa flor, agora, e vou voltar no, fazendo o acabamento, porque, eu já repeti as pétalas aqui bastante vezes, né, acredito que você já tenha pego o processo das pétalas, que agora é repetitivo, 4, só indo fazendo isso aqui até o final. 3 correntinhas, 2 pontos altos duplos, incompletos. Fecho junto, os 2 pontos altos e as 3 correntinhas, e aí eu venho com, de novo, 3 correntinhas, e a base. Deixa eu esticar o fio aqui para eu trabalhar. com o amarelo. Passar aqui na minha mão. Deixa eu ver quantas pétalas eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, essa é a última. Então, vem com, 3 correntinhas, 2 voltas na agulha, solto 2 fios, solto 2 fios, laço 2 vezes, pego o fio lá atrás, solto 2 fios, solto 2 fios, 2 pontos altos e duplos incompletos, 3 correntinhas. Lacei, passei por tudo, finalizando com 3 correntinhas. Ponto baixo. Venho na base. Ponto baixo. Aqui, de novo. pegando somente o fio de trás, eu venho fazendo ponto baixíssimo, até, ó. Pego por dentro do ponto aqui, pegando somente o fio de trás. somente o fio de trás. Pedi desculpa a vocês aí por estar saindo do foco. Por conta do tremor, né, eu não tenho como parar de tremer. Às vezes eu procuro agilizar um pouquinho pra a aula ficar mais rápido, mas não dá. Aí, ó. Então, aqui, eu cheguei na base de novo, onde a gente faria a próxima flor. Eu não vou fazer, porque é repetitivo. Já fiz duas aqui. Vocês sabem como é que faz. Eu vou, agora, trabalhar com verde novamente, eu tiro o marcador daqui. Lembrando que você vai fazer todas as suas flores, depois você vem fazendo o acabamento aqui com verde que eu vou fazer agora. Agora, aqui, imagine que eu já terminei todas as flores. Estão vendo aqui que eu falei sobre os dez pontos de distanciamento. É pra poder, tá vendo aqui, pra as pétalas poderem se encostar assim. Se você botar menos pontos, as flores vão ficar uma em cima da outra, assim, ó. Se esse espaço aqui for menor que dez pontos, elas vão ficar sobrepostas. E aí, você vai ajustando o seu trabalho pra que elas possam ficar iguais, né? Agora, eu pego aqui. Vou passar o fio verde pra cá de novo. Botei o laço na agulha. Essa parte também é muito fácil. A gente vai fazer seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu venho no próximo ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer isso. Arcos de correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu pego. Vem no próximo ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Na frente da flor, igual eu vou fazer agora. Tá vendo que eu peguei aqui um ponto antes de iniciar a flor. Então, a partir daqui, até chegar aqui do outro lado, que vão ser três pontos, aí eu vou fazer arcos menores. Eu vou fazer arcos de três correntinhas. Um, dois, três. Correntinhas. Falta, foco. Aí, eu venho aqui dentro. Faço um ponto baixo. Por quê? Porque se eu fizer seis correntinhas, ele fica tampando muito a flor. A receita até manda botar seis, mas eu não gostei, não. Então, experimenta. Se você achar que vale, você faz, mas eu aconselho a fazer com três. Então, tá vendo? Eu fiz já as três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto. Por dentro da flor. Faço um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. E no próximo ponto. Um, dois, três correntinhas. Aí, aqui eu já passei a flor, né? Deixa eu fazer mais um. Aqui, agora eu já vou, só pra explicar, eu vou fazer seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu já venho no próximo ponto aqui, ó. Agora, eu pego por dentro do ponto aqui e saio lá do outro lado. Que aí, eu vou tampar esse ponto baixíssimo aqui que a gente fez. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu venho. O anterior eu trabalhei aqui, agora eu vou trabalhar nesse. Vou puxar aqui o fio só pra eu mostrar pra vocês. Tá meio rebelde ainda. Mas ele, aos poucos, vai ganhando forma. Tá vendo aqui o matinho? Os arcos de três correntinhas menores. E esses são os maiores. Então, na frente da flor, que igual eu falei, ó. Eu gosto de fazer os arcos menores. Eu fiz o com seis correntinhas. Não gostei. Mas fica a seu critério. Você faz e... Considere fazer o que for melhor pra você, né? Teste os dois e dê sequência no que você gostar mais. Tá vendo? É muito simples agora essa parte do acabamento. É só ir fazendo os arcos com seis correntinhas entre as flores. E na frente da flor, você faz com três correntinhas. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui, ó. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui. Vem aqui. Um, dois, três. Vem aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, cinco, seis. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três. Pulei um ponto aqui, ó. Ok. Aqui eu venho dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que daqui pra frente o processo é todo o mesmo, repetitivo. Bom, então eu vou abreviar a aula. Bom, eu achei muito bonito, diferente, né? Bom, eu não recordo ter visto uma aula desse modelo. Bom, eu agradeço o carinho e a compreensão de todas vocês que participaram aí comigo, que deixaram like, se inscreveram, curtiram. Bom, novamente, digo que caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que eu esclareço pra vocês. Esse aqui agora vai sair de cena, porque era só uma amostra. E fica esse aqui bem detalhado. E que, com certeza, vai fazer sucesso nos seus trabalhos. Agradeço o carinho, paciência, peço a Deus que cuide de todos nós e que tenhamos muita saúde. Finalizo agora e a gente se vê num próximo trabalho. Um grande abraço. Fiquem com Deus.